Questão 6, última questão da nossa semana 3, ok? E essa é uma questão completa, tem A, B, C e D e tem perguntas super interessantes, ok? Vamos lá. Um corpo é lançado verticalmente para cima, com velocidade inicial de 40 metros por segundo, considere a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do A. Responda. Letra A, aí vem as perguntas, ó. A letra A, que é que você calcule a velocidade do corpo 2 segundos após o lançamento, ou seja, a velocidade para T igual a 2. Na letra B, quanto tempo o corpo gasta para atingir o ponto mais alto da sua trajetória? O tempo na altura máxima, ok? Letra C, qual a altura máxima alcançada pelo corpo, que é o que eu estou chamando aqui H máximo, ok? A altura máxima. E letra D, qual a velocidade com que o corpo retorna ao ponto de lançamento? Tem gente que acha que como não conseguiu fazer A, não conseguiu fazer AB, não vai conseguir fazer o resto? Bem, a letra D é a mais fácil. Por quê? Ele fala para a gente o seguinte, ó. Eu tenho um objeto, ele é lançado para cima com uma velocidade igual a 40 metros por segundo. Existe uma regra que é, quando eu jogo um objeto para cima com uma velocidade, ele cai no mesmo ponto com a mesma velocidade, só que no sentido contrário. A gente viu isso mais ou menos na questão anterior. O objeto sobe ali com 30, vai perdendo velocidade, vai perdendo, vai perdendo, até parar. Depois ele ganha, ganha, ganha velocidade, até voltar para onde foi lançado. Então, se esse objeto sobe com uma velocidade de 40 metros por segundo, quando ele estiver descendo e chegar nesse mesmo ponto, qual é a velocidade dele? Menos 40 metros por segundo. Então, a resposta da letra D, já vou dar aqui para vocês, é a mesma velocidade, só que vai estar no sentido contrário, o que significa que vai ser negativa. Então, a resposta é menos 40 metros por segundo. E a gente nem calculou nada, isso é direto. Se a I deve 40, a resposta é menos 40 na volta. Beleza, agora vamos voltar aqui para a letra A e vamos resolver tudo na ordem. Primeiro, ele está pedindo para que você determine a velocidade no tempo igual a 2. Isso é, essa situação aqui, é o movimento retilíneo uniformemente variado. Nessa situação, basicamente, a gente tem duas fórmulas. São essas aqui, são três, mas até agora não foi cobrada a terceira, então vamos falar só de duas. Vai ser S de T é igual a S0 mais V0T mais AT² sobre 2, ok? Essa é chamada de função horária da posição. E nós temos V de T é igual a V0 mais AT. Essa daqui é conhecida como função horária da velocidade. Existe uma outra expressão, que é a equação de Torricelli. Até agora não foi cobrada em nenhum momento do nosso exercício, do nosso patch. Então, não vou falar dela aqui agora, porque não é o objetivo passar conteúdo e tudo mais, de se resolver o patch. Mas é super importante você dar uma olhada nessa expressão. Então, clica aqui no card, eu vou deixar um link, tá? Caso eu não deixe o link, vocês botem aqui nos comentários, porque eu devo ter esquecido, porque são muitos vídeos. Eu vou colocar o link aqui no card para vocês assistirem a aula sobre essa expressão que sempre cai no Enem, tá bom? Que é a do Torricelli. Mas vamos lá. Seguindo aqui, basicamente, eu só tenho essas duas expressões para estar trabalhando. Quando ele pede aqui a velocidade para o T igual a 2, ele está pedindo a velocidade a partir do momento que você vai colocar no lugar de T o valor 2, certo? Então, eu olho para cá e o que eu tenho? Aqui eu vou precisar trabalhar com posição. Eu não tenho a posição inicial, ele não deu nada sobre posição inicial e não falou nada sobre posição final. Então, se eu usar essa fórmula aqui, eu vou ter um problema porque eu não sei quem são esses caras, certo? Mas eu olho para cá, olha que legal. A velocidade é 40, ele pede para a gente considerar a gravidade como sendo 10, só que é 10 para baixo, né? Não podemos esquecer disso. Vai ser a gravidade, ela é menos, vai ser menos 10, né? Gravidade é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Porque está para baixo, já que a velocidade está para cima, eu estou dizendo que para cima é positivo, então tudo que estiver para baixo é negativo. Então, a gente olha para essa expressão, ver, para T igual a 2, é igual, quem é o meu V0? Meu V0 foi a velocidade com que ele começou a subir, ele sai da minha mão, quando eu jogo um objeto, ele sai da minha mão com uma velocidade de 40, é a velocidade inicial dele, então meu V0 é 40. mais, agora, quem é a minha aceleração? Se aqui eu não estou considerando a resistência do A, a aceleração recebe o mesmo valor que a gravidade. Então, a aceleração é menos 10, então vai ficar mais menos 10, né? Vezes, e o T que foi pedido, T igual a 2, vezes 2. Resolvendo isso aqui, o V de T igual a 2 é igual a 40, menos 10 vezes 2 vai dar menos 20, menos com mais menos, menos 20. Logo, o V de T igual a 2 é igual a 40 menos 20, 20 metros por segundo. O que era de se esperar, né? A cada segundo ele perde 10, por conta da aceleração da gravidade. Se ele está com 40, depois de 2 segundos ele perde 20, logo sobra 20 metros ainda, 20 metros por segundo de velocidade por objeto. Com isso a gente já responde a letra A, ok? Deixa eu substituir aqui, dá 20 metros por segundo, ok? Agora vamos para a letra B. A letra B, ela pergunta, quanto tempo leva para ele atingir a altura máxima? Ah, isso aí é relativamente fácil. É só a gente parar para pensar no seguinte. Se em 20, se em 2 segundos, ok? Foi T igual a 2, ele perdeu 20, certo? Só precisa de mais 2 segundos para ele perder os outros 20. Vocês concordam com isso? Eu poderia responder direto aqui, ó. O tempo para chegar na altura máxima é 4. Não tem outro tempo. 4 segundos. Em 4 segundos ele vai estar na altura máxima, já que ele vai perder 10 de velocidade a cada segundo. Ele tem 40. Depois de 4 segundos ele vai ter perdido 40 e a velocidade dele vai ser 0, correto? E ele não vai ter mais velocidade para subir. Então, o tempo para chegar na altura máxima é 4 segundos. Claro, se você colocar 4 segundos o professor pode cobrar sim. Tá, mas prova na conta. Como é que você prova isso? Para provar isso é o seguinte. Tá aqui a nossa expressão. Vou apagar daqui, ó. Considere isso aqui, certo? Eu quero saber o tempo para chegar na altura máxima. Na altura máxima, quanto vale a minha velocidade? Vale 0. Quando ele vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. Quando ele chega na altura máxima, a velocidade dele é 0. Então, considerando que a velocidade inicial é 40 e na altura máxima a velocidade é 0, na altura máxima vai ser a velocidade final. Velocidade inicial, que é 40, na altura máxima vai ser a minha velocidade final. Vai ser 0. Então, vou ter essa expressão aqui, ó. 0 é igual a 40. A aceleração é negativa, né? Menos 10. Menos 10t. Ok? Essa expressão aqui traz para cá. 40 da velocidade inicial. Esse 0 é porque eu estou dizendo que a velocidade final vai ser 0. E, realmente, na altura máxima, a velocidade final é 0. Aqui está a aceleração da gravidade, né? Que é negativa. Menos 10. Aqui eu coloquei mais e menos. Mas a gente já resolve isso aqui, né? Vai dar menos 10. Vezes t. Note que eu tenho todos os valores. E, dessa vez, eu não tenho t. Eu coloquei no valor de velocidade final o 0. E não tenho t. Olha o que vai acontecer. Jogo 40 para o outro lado. Menos 40 é igual a menos 10t. Esse menos com esse menos, multiplico tudo por menos 1. Aí fica mais e mais. Correto? Jogo 10 para o outro lado. O t vai ser igual a 40 dividido por 10. Corta, corta. Vai dar 4. Aqui está a conta. Tá bom? Para a nossa letra B. 4 segundos. Agora vem o ponto chave. E a altura máxima? Porque é fácil dizer que vai parar em 4 segundos. Vai ter velocidade 0 em 4 segundos. A questão é, e quanto vale a altura máxima? Note que a altura é uma marcação de posição, né? Quando eu falo altura 20 metros, 30 metros, isso está relacionado à posição. Então, automaticamente, eu tenho que pensar nesse cara aqui, ó. Esse cara aqui que vai sair, que vai dar a nossa resposta. Mas como é que eu vou desenvolver essa fórmula? Vamos lá. Para eu determinar um valor, certo? Eu tenho que ter todos os outros valores da fórmula. Aqui é o seguinte. O início é partindo do chão, certo? Como eu quero a altura máxima, o final vai ser a altura máxima. Então, isso aqui, ó, o S de T, na verdade, vai ser minha altura máxima, ok? Que é a posição final. Isso vai ser igual, quem é a posição inicial? A posição inicial, ele partiu do zero, do chão, correto? Então, a posição inicial é zero. Mas, minha velocidade inicial, quando ele saiu do chão, era 40. 40, certo? Aí, tem um detalhe. O tempo, o tempo vai passando, certo? 1, 2, 3, 4. Mas, só existe um tempo que está vinculado à altura máxima, correto? Eu não posso colocar tempo igual a 2, por exemplo. Porque a gente viu que no T igual a 2, ele vai ter 20 metros por segundo. Ele não está na altura máxima, ele está subindo ainda, correto? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar no lugar do T o tempo necessário para que ele atinja a altura máxima. E nós calculamos isso na questão anterior. Vale 4. Então, no lugar do T, vezes 4. Aí, aqui no lugar do A, não tem resistência do A, o A automaticamente recebe o valor de G, que é menos 10. Menos 10, certo? Vezes, no lugar do T, é 4, né? Então, vai ficar 4 ao quadrado, dividido por 2. Pronto. Agora, é só a gente resolver isso aí. E a gente vai ter a nossa altura máxima. A altura máxima vai ser igual, 0 não vai contar, 40 vezes 4. 40 vezes 4, 4 vezes 4, 16, certo? Aí, coloca um 0, 160. Menos, aí entra aqui, 4 ao quadrado. Vamos fazer devagarzinho aqui. Corta esse 10 com esse 2, vai dar 5. vezes 4 ao quadrado, dá 16, certo? 4 vezes 4, vezes 16, certo? Agora, a gente vai ter aqui, ó. A altura máxima é igual a 160, menos 5 vezes 60. A gente faz assim, ó. Se fosse 10 vezes 60, seria 160. Só que como é 5, então vai ser metade. Metade de 160, 80. Menos 80. Corta esse, ó, corta 0, ó. Então, 160 menos 80, a altura máxima é igual a 80 metros. Tá aqui a nossa altura máxima que vai ser atingida por um objeto jogado a 40 metros por segundo pra cima, ok? Eu acho que vocês entenderam a ideia, certo? De utilizar essa fórmula porque ela tá tratando de posição e o que foi pedido foi uma posição. Logo, nossa resposta aqui, ó. é 80 metros de altura. Tá bom? Tá aí a nossa última questão do nosso semana 3. A gente se vê no próximo vídeo, na semana 4. Valeu! A gente se vê no próximo vídeo, na semana 4.